A Praça Monsenhor Albino e a Igreja Matriz de São Domingos foram totalmente modificadas. O projeto arquitetônico e paisagístico transformou o principal cartão postal de Catanduva. A Praça ganhou piso com mosaico português, com detalhes em granito, canteiros e elementos de acessibilidade universal, pisos táteis, sinalizadores em rampas, escadas e corrimãos. A Praça também ganhou árvores de várias espécies, como farinha seca, pau-ferro, palmeira imperial, além de flores diversas, como lírio, amendoim rasteiro, agapanto, crino, moreia e guainpê da folha ondulada. A Igreja Matriz ganhou novas cores em tons pastéis e areia, aproximando-se de sua configuração original. A obra teve início em junho do ano passado, em investimentos na ordem de 1 milhão e 300 mil reais. A Igreja Matriz começou a ser construída em 1919 e foi concluída seis anos depois, em 1925. As obras integram o roteiro turístico do Estado de São Paulo desde 1965, por reunir o maior conjunto de telas do pintor brasileiro Benedito Calisto em um só local. São 19 telas e um autorretrato. A reinauguração da Praça Monsenhor Albino aconteceu no dia 7 de maio com a presença de autoridades e uma festa liderada por atrações artísticas da Estação Cultura, como o coral Canto Livre. A Orquestra Sinfônica de Catanduva. E o projeto Primeira Impressão. Um dos momentos mais esperados da noite foi o acendimento da Igreja Matriz. O projeto foi um presente da arquiteta catanduvense Neide Senzi. Essa foi uma doação do nosso escritório em função dessa revitalização da praça e da igreja. Achamos importante iluminar. Quando você ilumina, você preserva. Você acentua os detalhes, você cria referência histórica e principalmente de preservação cultural. A cidade, o marco todo da cidade é a igreja. É sempre assim. Toda cidade, ela gira em torno de uma praça com a sua igreja. Então nós achamos por bem valorizar esse patrimônio cultural da cidade e se criar uma referência como um landmark. Que existem em todas as cidades uma importância cultural para isso. Que ela seja bem-vinda e tivemos todo o apoio da prefeitura para isso. Foi uma cerimônia belíssima porque nós trazemos presente a memória do padre Albino, cujo nome da praça é dedicado a ele. É uma pessoa que semeou sementes e que hoje nós estamos colhendo. E ainda mais a praça Monsenhor Albino fica no coração do nosso município. Onde praticamente tantas pessoas passam por aqui, na praça, na igreja, da cidade, de toda a região. Então isso é muito importante porque o ambiente se torna mais acolhedor. Que as pessoas possam se encontrar, lazer, as pessoas possam partilhar e também se conhecerem aqui nesse ambiente. Então a iluminação ficou muito maravilhosa porque dá mais uma aparência da matriz histórica, patrimônio do nosso município. Então nós agradecemos a prefeitura municipal de Catanduva e a todos os nossos habitantes, nossos moradores que lutam e conservam todos esses locais que são bonitos. Olha, eu achei que a igreja ficou magnífica, digna mesmo da nossa cidade. Ah, eu achei que ficou lindo, maravilhoso. Outra mudança aqui na praça da Matriz, que vem chamando a atenção de todos que passam por aqui, é a estátua do Monsenhor Albino, que foi mudada de lugar. Agora ela fica de frente para a igreja e ao lado da população. O que o senhor achou do Monsenhor Albino agora sentadinho ali? Eu achei que ficou legal ali. Ele está de frente para a igreja, está olhando o movimento e a igreja. Ficou muito lindo. Agora ficou no lugar que ele viu e sabe. Olha, eu achei que ficou muito bom porque ele ficou olhando para a igreja, né? É uma obra que ele começou, né? E agora ficou uma coisa muito bonita. Ficou ótimo. E aí 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 Tchau.